Veja logo mais no SMT Brasil. Pedro Parente deixa a presidência da Petrobras após crise provocada pela greve dos caminhoneiros. Ações da estatal despencam na Bolsa de Valores. Já tem posto vendendo óleo diesel com desconto no preço. Polícia mata com tiro pelas costas, suspeito de roubar carro em São Paulo. E um alerta, remédios vendidos como naturais são feitos com produtos químicos que podem até matar. Eu espero você.